MENFIS Preciso agir rápido, ou essa aberração vai sair de MENFIS. Muito legal, galera. A Arena dos Gladiadores. Então o Crocodilo recruta membros para o seu exército pessoal aqui. Com licença, o que pode me falar desse lugar? Você é cego. É uma arena para esportes de sangue romanos. Para mim é selvageria. Mas é um alívio para aqueles que querem se esquecer dos problemas. Costumava ser um templo. Devia ter continuado. Viridovix, servo leal da morte. Sua foice sempre pronta para os indignos. Ei, Neb. O que pode me falar dos homens que lutam aqui? Homens? Não são homens, são deuses. Os guerreiros mais selvagens que existem podem te partir ao meio com um golpe. Ah, algum tem cabelo vermelho? Mas, pelos deuses, você nunca ouviu falar dos irmãos da Galha? Não sente os olhos deles em você? As estátuas deles estão aqui. Dióvicos. A personificação da guerra. Seus punhos são mais letais que qualquer arma. Sim. Você é o dono aqui? Sim, eu sou o dono. Félix Martialus. Quem é você? Mais um bruto sem nome em busca da fama? Eu só quero entrar na arena. Soube de um lutador que vale a pena ver. De cabelo vermelho. Ah, você fala dos irmãos gauleses. É verdade. Mas vou poupar o seu tempo, garoto camelo. Você não pode pagar. Agora suma antes que você afugente alguém que pode. Senhor, ele tem um brasão de medjai. Um medj o quê? Para mim, tanto faz. Você sabe lutar? Parece que sim. Feroz como um cão sarnento. Não, não. Eu já tenho uma egípcia. Uma caçadora de siuá que vale por três de você. Ela frequenta o obelisco no lado leste, se você quiser levar uma surra rápida. É o único modo de entrar na arena. Lute nas ruas e um gladiador te levará para dentro. Oh! Oh! Os irmãos gauleses estão envolvidos... ...no assassinato da Shadia. Mas... O dono da arena mencionou uma gladiadora siuana em um obelisco ao leste. Siuá é um lugar pequeno. Talvez eu conheça ela. É melhor ir ver. É melhor ir ver. Eia! Oi! Os maiz ou nos afrocínios? Eles são afrocínios. É necessário a segregação das comunidades gregas e egípcios. Mourias para esquivar matatudais. E Crocodilópolis está aberto. Um trunfo da engenharia grega. Ele oferece. Centenas de egípcios morrem de fome todo ano. Cadê o chão que os sacerdotes lambentam? Uou. Lá está, Siuana. Espera. Parece ser a... Bajic. Ah. Meu amigo. Meu irmão. Nossa, como é bom te ver. O que está fazendo aqui em Fion? Ouvi dizer que era um bom lugar para prosperar. Mas eu não esperava encontrar você aqui, Kensa. O que posso dizer? Eu ouvi o chamado da arena. Você acredita? Eu sou uma gladiadora agora. Mas venha, vamos conversar. E beber. Beber. Estou te falando, Bajic. Estou tão perto do meu sonho. Se ao menos me dessem uma chance, sei que poderia ser uma campeã. Dinheiro, fama e luxo. O que mais uma mulher poderia querer? Por isso vim até Fayum. Para construir uma nova vida e enterrar o passado. Mas fui rechaçado nos portões da arena. Então você finalmente desistiu de consertar o mundo. Ótimo. Essas coisas são impossíveis. Félix não confia fácil em forasteiros. Mas não se preocupe. Com o meu apoio, logo estaremos lutando juntos. Primeiro, vamos beber. E de manhã vamos à arena fazer as devidas apresentações. Ah, é bom ter você aqui, velho amigo. Já está pelada, mano. Mas olha as mulheres de hoje em dia, ó. Eita, porra. Entra. Estou pronto já. Mas que pronto. Pronto. Eita, porra. A CIDADE NO BRASIL 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 Os irmãos gauleses. Eu sei bem, então. Estamos prontos. É mesmo? Todos pensam que estão prontos até levar um punho nos deites. Você vai enfrentar uns novatos. Se você sobreviver, a gente conversa mais. Dois guerreiros contra o impossível. O público ama lutas desiguais. E não decepcione eles. Ou a mim. Minha luta já é desigual. Parabéns. Estão gritando pelo nosso sangue ou pelo deles? Qualquer sangue certo. Não existem inocentes aqui. Não hesite com sua espada, irmão. Porque eles não vão. Todo mundo aqui sabe dos riscos. Você se acostumou fácil com essa vida. Você não vê como eles me olham? Oh, eles me adoram, Bayek. Os homens? As mulheres? Eu tenho tudo o que eu poderia desejar. E eles começaram bem. Esses dois bandidos do deserto são mais fortes que parecem. Esses dois bandidos do deserto são mais fortes. É burrice ir contra você. Porra, desgraçado. Não! Continue lutando assim, velho amigo. E vamos chamar a atenção de um patrono rico. E depois disso? Aí haverá um novo mundo de oportunidades, meu amigo. Os melhores gladiadores são enviados em missões especiais. E ganham mais dinheiro do que imagina. Então vamos chamar a atenção deles. Eu vou chamar a atenção deles. Eu vou chamar a atenção deles. Já tem uns 80 mortos aí, ó. Vitória dos Guardiões de Silva. Dos novos queridinhos da arena. Quão longe será que eles conseguem ir? Juntar vocês dois foi uma das minhas melhores ideias. O público adora vocês. Eu disse que a glória era o nosso destino, Félix. Glória? Calminha, calminha, donzela grão de pó. Tenho um longo caminho pela frente. Foi um bom começo, mas vocês não estão à altura. Não vão enfrentar os irmãos gauleses depois de surrar os novatos merdinhas. Mas, para ser sincero, espero que consigam. Cansei de vocês me enchendo. E o que faremos para enfrentá-los? Pelos deuses, não me venham com essa. Só pense na próxima luta. Por ter me irritado, vou colocar uns leões também. Esses já não comem há dias. Você é o jantar deles. Me avise quando estiver pronto. Se o que a Kencha diz é verdade, qualquer gladiador pode estar trabalhando para o crocodilo. Pode... Estamos quase lá, velho amigo. Depois de tanto tempo, finalmente terei minha chance contra os irmãos gauleses. E é graças a você. É, nada me agradaria mais. Mas e aqueles outros contratos que você mencionou? O incorruptível Baiek disposto a sujar suas mãos. Os tempos mudaram, Sene. Acho que é difícil ser um mediaio o tempo todo. Tente perguntar ao Félix sobre isso. Discretamente. A melhor forma de achar o crocodilo é vencer os irmãos gauleses. Félix... Soube que alguns gladiadores fazem... Trabalho extra. Isso não é verdade. E se houvesse tal arranjo, você ainda teria muito mais a fazer para merecer uma oportunidade. O seu trabalho, seu rato imundo, é lutar. É só isso. Ou você ganha seu ouro na arena, ou você não ganha nada. Então é isso que faremos. Estamos prontos. Finalmente. Estão perguntando de vocês na arena em Sirene. Deem um bom espetáculo e todos iremos lucrar. É comum lutar com leões? Só quando o Félix os arranja, eles são bem mais caros que os homens que se oferecem para apanhar. Não vejo muita honra em matar animais. Mate ou seja devorado, Bayek. Aliás, estarão presos. Se não soltarmos, vai ficar tudo bem. Ah, vou te estripar por essa. O Mejai e a garota escrava são imbatíveis. Mais ferozes que feras, seu pai. Desgraçado. Vou arrancar suas tripas. Caros! Vamos! Vai! Não era para estar em jaulas? Não há regras na arena, Senni! Vou arrancar suas trilhas Os guardiões de Siuá venceram mais uma vez Seriam os irmãos gauleses os próximos Pode vir Cadê a Kenza? Os talentos dela são necessários em outro lugar Você vai ter que vencer essa luta sozinho Vai dar tudo certo Outro serviço do patrônio desconhecido? Os lutadores que perguntam demais não sobrevivem É um trabalho perigoso Acidentes acontecem Só quero mostrar a minha força Então vença essa luta Você vai ter sua chance contra os irmãos Vença-os e será notado Como está Kenza? Por Anubis Tenho que vencer Ela queria essa luta Graças divinas Sobrevivi Vou te estripar por essa Graças ao que ele ia a mão Venci Vou te estripar por essa Mas o Medjay está ótimo sem sua parceira Que lutador! Você vai sofrer por isso Está vendo, Crocodilópolis? É este o surgimento de um novo desafiante? Os irmãos gauleses defenderão sua coroa? Segura-os Ever Calma, calma, bancha! Desculpe por te fazer lutar sozinho, mas você se saiu bem, certo? O Félix te enviou num trabalho? Para quem? Vou contar tudo pra você na hora certa, irmão. Bem, saiba apenas que o nosso futuro nunca foi mais promissor. Vai aqui. Este é o momento que esperávamos. Nossa chance de tomar o manto dos campeões. O Félix aguarda! Tchau, tchau. Obrigado.